Em Neemias, no capítulo 1, versículo 3, nós lemos Os muros de Jerusalém estão em ruínas e suas portas foram incendiadas Quantas vezes também os muros da nossa vida estão derrubados As portas incendiadas E nós nos sentimos justamente perdidos e por quê? Porque parece que Deus se esqueceu de nós Parece que Deus não mais nos ouve Parece que Deus não virá mais em nosso socorro E o livro de Neemias é um livro de esperança Fala da Jerusalém com os muros derrubados Mas ao mesmo tempo, fala desta presença de Deus que levanta os muros Que reconstrói o que estava destruído E aí E aí E aí E aí E aí